Boa noite a todos, recebam o meu abraço fraterno e carinhoso e o abraço também de todos os trabalhadores da casa a qual eu faço parte, que é o Carbar Schuttel, há 72 anos já radicada nessa cidade e a gente está lá esperançoso em recebê-los, todos aqueles que tiverem a oportunidade de estarem lá conosco. Temos trabalhos lá a semana toda e ao público especificamente com palestras segunda, quarta, sexta e domingo, mais as atividades internas da casa, como grupos de estudo e demais segmentos também lá na parte de assistência social. Sou muito grato a todos aqueles aqui do Allan Kardec que nos convidaram e que nos dão mais essa oportunidade na noite de hoje de compartilhar com vocês um pouquinho aqui do aprendizado que é nos oferecido através da nossa doutrina querida. A gente busca sempre através das informações, através dos ensinamentos, irmos nos capacitando aos pouquinhos para que a gente possa chegar pelo menos próximo daquilo que Deus sonhou quando nos colocou aqui nessa encarnação, para que todos nós pudéssemos melhorar aqui o nosso espírito, porque o corpo físico, essa ferramenta é apenas para essa passagem e em cima de tudo que nos é apresentado aqui pelo plano reencarnatório que a gente concordou em vir para cá e aceitou as condições, a gente precisa voltar para lá um pouco melhor para não decepcioná-los. Aliás, o sonho dele é que todos nós nos tornássemos sublime, que transcendêssemos as situações aqui apresentadas. Mas isso é muito difícil e a gente vai precisar vir muitas vezes aqui para poder chegar nessa sublimidade, mas a gente não pode perder a oportunidade para que cheguemos lá pelo menos com uma capacitação a nível de que a gente possa reivindicar um retorno aqui para esse mundo físico. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de uma lição do livro Vinha de Luz, que é uma psicografia de Francisco Xavier, pelo mentor Emmanuel e ela é denominada Crescei, que isso nada mais é do que a gente poder falar alguma coisa do crescimento espiritual que essa lição nos passa. Emmanuel diz aqui que antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A situação de destaque preocupa-nos sempre a ideia de todos nós para que a gente tenha um crescimento, mas às vezes e na maioria esse crescimento é confundido por nós, até devido à situação de que todos nós aqui carregamos uma imperfeição danada. Então, justamente por isso, a gente busca, através dessas orientações das obras e de todos os ensinamentos que nos são passados, essa melhora espiritual, para que haja um equilíbrio. todos nós aqui achamos que, de repente, nós precisamos melhorar a condição aqui, a condição de que tenhamos sempre uma condição financeira avançada, para que a gente possa, de uma forma ou de outra, conseguir, através desse dinheiro, os favores fáceis, a gente busca aqui, crescer também na condição de buscar cargo normalmente de autoridade, para que a gente, de preferência, consiga colocar o dedo nos outros, mandar sempre, exigir sempre. mero engano de quem pensa assim, porque para servir aos ensinamentos de Deus, de Jesus e da espiritualidade amiga, não é necessário esse crescimento material. Isso faz parte desse nosso mundo encarnado, até porque nós estamos num mundo material e a gente vai precisar sobreviver aqui, de certa forma, claro, com condições materiais, mas isso se desnivelou de tal maneira que está causando um equilíbrio muito grande para todos nós aqui, que vivemos nesse planeta. A gente desalinhou com relação ao crescimento físico e material, que a gente sabe do avanço da tecnologia e do avanço científico, mas a gente avançou muito nesse segmento e ficamos muito para trás na questão espiritual. Há necessidade de se avançar nessa parte espiritual para que nós tenhamos um equilíbrio entre o material e o espiritual. Só assim a gente vai conseguir uma harmonia, a gente vai conseguir um equilíbrio muito grande e a gente vai conseguir com mais facilidade fazer essa travessia que aqui nós nos propusemos a fazê-la na questão de melhorar a parte espiritual. E para que a gente consiga estar sempre na condição de crescimento, nós temos todas essas informações embasadas na doutrina espírita. Doutrina essa que a gente escolheu e que se inseriu aqui. Feliz de nós, porque quantos não vão ter essa oportunidade ou não tiveram, principalmente na questão de seguir o princípio religioso, seja ele em qual religião for, voltado sempre aos ensinamentos de Deus e de Jesus. Aí ficou um legado através do Evangelho há 2014 anos e às vezes a gente insiste em andar na contramão desses ensinamentos. Insiste em não segui-lo. E por um período a gente vai, mas depois aí vem os problemas todos por não estarmos preparados espiritualmente. Aí a gente começa a receber cobranças através de sofrimento, através de decepções. E aí se pergunta, isso é um castigo de Deus? Não, porque Deus não castiga ninguém. Senão ele não seria justo e misericordioso. Deus dá oportunidade de que nós possamos nos reparar. E aí às vezes a gente não enxerga pelo bem e a gente começa a entrar pelo caminho da dor. Porque muitas das vezes quando a gente busca uma casa espírita, a gente busca na condição da dor, do desespero, do desequilíbrio e aí então a gente lembra da casa espírita. Mas assim que a gente consegue um equilíbrio e uma melhora, tchau belo. A gente já deixa de se envolver. Não percamos essa oportunidade de estarmos aqui inseridos e busquemos, através desse estudo, um comprometimento com essa doutrina. Para que nós tenhamos sempre a condição moral e ética em primeiro plano. E é só seguindo esses ensinamentos que a gente vai se balizando de uma forma ou de outra para que nós nos capacitemos e possamos, através dessa capacitação, nos melhorarmos, nos transformarmos e quem sabe alcançar a tão sonhada evolução. Evolução. Chance e oportunidades todos nós temos. Mas é preciso que a gente busque, que a gente se esforce, que a gente trabalhe, que a gente acredite. E que a gente tenha a esperança e a fé que a possibilidade de mudar está somente em nossas mãos. E na maioria das vezes, quando os problemas nos afligem, a gente costuma fazer o quê? Transferir esses problemas para os outros. Nunca nem arcando com essa condição que a culpa é única e exclusiva nossa. A gente prefere transferir, jogar a culpa no outro. E a mudança, a transformação e a reforma é de dentro para fora. Se nós não tivermos imbuído, se nós não tivermos já a certeza de que é nós que temos que mudar, a gente não alcança esse equilíbrio e essa evolução espiritual. A gente vai, busca a casa espírita, faz as coisas, sai de lá. Quando a gente adentra essa porta, a gente já encontra aqui um ambiente todo preparado desde as primeiras horas da manhã, com toda a espiritualidade amiga aí nos esperando, que a gente muda às vezes até o jeito de andar, quando chegamos na casa espírita. Mas nós precisamos levar esse ambiente e essa condição lá para fora. Não podemos ser os espíritos da capa, como muitos dizem. Que ali está cheio de capa, a gente bota uma capa de espírito, ali fica uma beleza aqui essa uma hora, uma hora e meia. Mas quando sai da porta para lá, a capa a gente pendura, não leva conosco. E aí, na primeira oportunidade, a gente volta àquela mesmice. Então nós temos que já ter a certeza absoluta que a gente precisa mudar. E é fácil? Não é. É muito difícil. Então, como a gente veio para cá, com uma série de talentos, e a gente não deixa esses talentos, através das nossas virtudes, brilharem. Porque junto com os talentos, a gente vem carregado também de uma série de defeitos de fabricação. E é com os talentos que a gente vai poder modificar essa condição de defeito. Então, a gente tem tantos talentos para que a gente possa mostrar, através de quê? Da proximidade com Deus. E a gente só se aproxima quando a gente tem conduta, quando a gente tem atitude adequada, quando a gente tem comportamento adequado, quando a gente tem gestos adequados. Então a gente costuma ir em direção disso para essa melhora. Para que aos pouquinhos a gente vai saindo das imperfeições, que são os nossos defeitos. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos preconceitos, a nossa avareza e a nossa costumeira arrogância. Então, quando a gente consegue já ter o discernimento de que a gente realmente tem esses defeitos, já é o ponto de partida para a mudança, para a melhora e para a evolução. E Emmanuel nos pede aqui que a gente precisa alinhar. Porque se a gente assim não o fizer, a gente vai demorar muito, vai voltar para lá sem capacitação. E agora, com essa mudança, que a gente está saindo do mundo de provas e expiações, e já estamos em plena regeneração, quem não atingir pelo menos percentuais próximo daquilo estabelecido lá, para cá, não volta mais. Porque como o mundo já está entrando nesse processo e já está em vigência, processo de regeneração, a gente está vendo ainda muita coisa aí, muita loucura, a gente vê todas essas lambanças aí, principalmente a nível de classe dirigente, mas a gente tem que saber que quem colocou esse pessoal que está dirigindo como os nossos. E se nós não produzirmos aqui elementos melhores, lá não vai mudar nada. Vai continuar essa mesmice, porque a gente às vezes não tem o discernimento nem de escolher as pessoas que vão nos dirigir. Cabe a nós essa seleção. Para que aí, então, através da capacitação moral, ética e religiosa, surjam pessoas que realmente vão dirigir isso de forma que a gente espera e que a gente precisa. Então, é necessário que a gente avance com mais rapidez, que a gente busque essa melhora com mais rapidez. Porque na maioria dos casos, que nem no meu, que já passei dos 60, eu não tenho muito tempo. Preciso melhorar rápido. Porque se eu chegar lá e o comandante disser para lá você não volta mais, eu morro de novo antes de encarnar. Só de lembrar do meu time lá de casa e de todas as pessoas que eu aprendi a amar nesse mundo. É importantíssimo que nós cheguemos lá numa condição de reivindicar esse retorno. e a gente tem vários campos de treinamento e um deles é a nossa casa. Ali é o maior campo de treinamento para que a gente possa melhorar. Porque ali estão as pessoas que você, conjuntamente com o Criador, escolheu para esse convívio, para essa passagem aqui. Aquilo foi escolha tua. E se você não exercitar todo esse amor, que é um dos principais talentos que nós temos, dentro da nossa casa, com aqueles que são do nosso próprio sangue e que nós escolhemos para esse convívio, como é que nós vamos tratar o outro que a gente nem conhece? Então, é ali que nós temos que colocar esse treinamento. Para quando ali estiver tudo em ordem, o que não é fácil, a gente tem que abrir mão de muita coisa, porque a gente acha que só na casa dos outros tem esse problema. Só na casa dos outros desencarna, só na casa dos outros tem alguém com enfermidade, só na casa dos outros, às vezes, tem discussão, só na casa dos outros tem desemprego, só na casa dos outros tem dificuldade, só na casa dos outros se separam, na nossa nunca acontece nada, e não é bem assim. Família só muda de endereço. É tudo igual. A responsabilidade é de quem a lidera. E essa responsabilidade que foi nos dada, principalmente com esses espírituzinhos que vem encarnando aqui com 200 anos na frente de todos nós. Porque esses espírituzinhos que eu tenho quatro lá em casa, que são meus netos, com quatro, cinco anos, fazem coisas, principalmente na área tecnológica e científica, que eu não faço com 63. Então, esses espírituzinhos, como essa aqui, veio sob nossa responsabilidade. E também para nos alavancar. Através dessa já evolução. Como para cá só está vindo espírituzinhos com capacitação, você pode ver que a gente já está passando vergonha. Em todos os sentidos. Eles nos dão verdadeiras lições. E a responsabilidade é nossa de levar a parte moral, a parte ética e a parte religiosa. Se a gente assim encaminhar, nós vamos estar num paraíso. É difícil? É. O mundo está muito corrido, está muito louco, está globalizado. A gente está vivendo com muita pressa. E às vezes abre mão de uma série de coisas que são básicas e que são primárias. E a gente tem que saber também que nós temos que começar com uma base a nível, ali de trás, prioritárias e principais. Não adianta a gente querer também dar o passo maior que a perna. A gente precisa fazer as coisas de concordância com a nossa capacidade. Precisamos ter consciência. Se nós não fazemos as coisas básicas, como é que a gente vai pensar em coisa maior do que isso? Se a gente ainda não se dá conta de que aquela vaga do especial não é para colocar o nosso carro, nem aquela do idoso, e a gente coloca, isso é uma coisa muito primária, é questão de cidadania e é questão principalmente de educação. Que somado a todos esses ensinamentos que a doutrina nos passa, já era para a gente ter esse discernimento. A gente precisa favorecer aquele que está precisando. Precisa estender a mão a quem está em necessidade. Mesmo através dos nossos pensamentos e das nossas preces. A gente pede para quem? Sempre para nós. E de preferência quando estamos ali no fundo do poço. Senão nem presta e lembra de fazer. Assiste o Jô até uma e meia, duas horas da manhã, vira do lado, nem boa noite. Então a gente precisa parar e pensar. Se a gente não se educar para essas coisas primárias, não parar quando o sinal está vermelho, de preferência quando não tem ninguém nos vendo. Porque quando tem um guarda a gente passa. o importante é que você faça as coisas pelo seu pensamento, pelos seus princípios. A gente não dá lugar para os outros. O sujeito está no ônibus, entra em uma pessoa de idade, sabe o que o camarada faz? Finge que está dormindo. Cansado de ver, não levanta para ceder o lugar para o outro. Isso é uma questão da gente começar a se melhorar. Ali do básico. aí nós vamos estendendo. Aí nós vamos buscando através do outro que é a grande ponte para que cheguemos a Jesus é o outro. A gente precisa tratar melhor, precisa ter mais paciência, precisa ter mais calma. E a gente tem? Não tem. É difícil. A mudança e o comprometimento com as coisas do bem e as coisas boas nos leva a certos momentos que a gente às vezes nem acredita que somos nós. Então nós temos que buscar em cima de todos esses exemplos. A gente não adianta ficar falando muito. Tem que exemplificar. Tem que mostrar através dos seus gestos. Principalmente para aqueles que te rodeiam. E vai estendendo isso de conformidade com todos aqueles que você tenha a oportunidade do relacionamento. Vizinho, parente, amigos, pessoas que você às vezes nem conhece. Trata bem, sorri, abraça, dá um beijo. Isso é transferência de vibração positiva. É transferência de energia. Então a gente precisa buscar. Porque a gente às vezes assiste palestra, faz curso, estuda. Isso tem que ser feito. Porque se eu estudo como é que nós vamos ter o conhecimento? Mas não pensem em vocês que aquele trabalhador que já profere uma palestra, que já faz alguma coisa, está pronto. olha que modelo, aquele moço lá, deve ser uma beleza. Nada disso. Igual a todos. Só que com um comprometimento maior do acerto. Mas erra também. E muito. Mas a gente recebe cada um de conformidade com o que precisa, as missões. então se a gente está propenso aqui a vir proferir uma palestra, a levar uma mensagem, a visitar um doente, a dar um passe, a participar de um atendimento fraterno, não perca essa oportunidade. Todos nós temos deficiências. Todos nós temos imperfeições. e a casa espírita para a gente que está aqui já inserido, passou duas semanas aqui, não pode alegar mais ignorância. Não no sentido pejorativo da palavra, no sentido de que ainda não sabe. Sabe. E se você ver que as coisas não caminham bem, busca lá no evangelho, você está na contramão. E quando tiver uma dúvida, é só fazer a pergunta para você mesmo. o que Jesus faria nessa situação que eu estou. E faça o que você acha que ele faria. Porque aí está todo o legado de ensinamento. Mas a gente custa a fazer isso. Porque é orgulhoso, porque é arrogante, porque é metido, porque acha que é melhor do que o outro, porque acha que com você não vai acontecer nada. E acontece. Então a gente precisa estar preparado. E através do que a gente vai criando esses gestos bons, vai sendo solidário, vai sendo fraterno, a gente vai se blindando de tal forma que os amigos espirituais nos cercam, nos rodeiam e nos protegem. Cria uma blindagem. Então aquele que está aqui já alavancado para o bem, ele tem uma proteção maior. Às vezes nem gripe pega, porque não pode ficar gripado, tem que trabalhar. A casa espírita estava te esperando na segunda, na quarta, no sábado, na sexta, a tua família, o teu trabalho. Então a gente precisa estar blindado, cercado de bons amigos. E a gente precisa se cercar desse pessoal como? Vibrando em faixas altas. Se você tiver o pensamento negativo, até pelo pensamento você baixa a tua defesa. Sempre pensando, estimulando e alavancando aquele que às vezes não consegue se destacar como você, não consegue fazer as coisas como você, passa isso para a pessoa. Você se blinda e você vai criando bônus. Bônus, que a hora que a coisa apertar, dá uma olhadinha lá no, ali na agenda do Soler, tem bastante bônus, então dá um tempo para ele. E vai levando. E a gente agora, segundo estudos, nós vamos ter de 10 a 15 anos de vida a mais. Aí o pessoal fala, pô, que beleza, é porque a gente deve estar muito bom, é um presente, né? Não, é porque nós estamos muito ruim. E eles não querem que cheguem pessoas assim lá. Então, nós vamos dar mais uma chance para que vocês se melhorem. E tudo por etapa. Para que você seja bom filho, para que você seja bom irmão, para que você seja bom marido, bom pai, bom sogro, bom parente, bom para o vizinho. E assim vai. Então, a partir do que a gente vai passando essas etapas, a gente vai adquirindo e vendo quanto que a gente podia ter feito e deixou de fazer. Mas sempre é tempo. Sempre vai ter oportunidade do reparo. Sempre. Independente do que façamos. Nunca se condene. Comece por você, sempre se perdoando. Independente do que você tenha feito lá atrás. Porque se você não se perdoar, como é que você vai perdoar os outros? Esquece. É hoje. O amanhã já foi. O ontem já foi. O amanhã a gente não sabe nem se amanhece. É agora. É a hora. Nós temos que buscar. E ensinamento não nos falta. Tem 72 casas espíritas em Rio Preto. e mais uma infinidade de religiões. Mas a gente acha muito tempo para esse segmento. A gente precisa buscar levar tudo que se tem aqui para fora. Já sair daqui naquela harmonia. Distribuindo luz. Distribuindo bondade. Distribuindo caridade. Caridade não é da cesta básica. Ah, Solerio, eu faço caridade. Ah, faz o que você faz? Ixi, dou sete, oito cestas básicas todo mês. Não. Quem te falou que isso é caridade? Isso aí é assistência social. Vale? Conta a ponto? É claro. Mas caridade é o que se faz de sentimento. É o que você expressa em cima do amor que você tem no auxílio de uma pessoa. não estender a mão para atravessar uma rua. Não levar um vizinho no médico que às vezes ele não tem condução para ir lá. Ver se o sujeito está precisando de alguma coisa. Trata bem a tua esposa. Trata bem a tua mulher. Trata bem o teu marido, os filhos. E assim por conseguinte. Aí vem neto. Você vê que Deus vai dando as oportunidades. Neto. É por duas razões, neto. A primeira, para a gente perceber que não está velho. A gente fica meio bobo quando vem neto. Aí fica moço de novo. Quer chutar bola. Renovou. E a segunda é para que nós façamos por eles tudo aquilo que não deu para fazer para os filhos. Por falta de tempo, de conhecimento, de condição financeira. Então ele vai nos dando oportunidade e a gente não vai enxergando. A gente precisa urgentemente se comprometer com as coisas do bem. Para que nós tenhamos realmente um crescimento espiritual e que a gente se alinhe nesse crescimento tecnológico e científico. Aí as coisas ficam boas. E nós jamais deixamos de colaborar. Participemos de tudo que o centro nos oferece. Da parte assistencial, do passe, se envolva, se comprometa. Não seja apenas religioso. Seja espiritualizado. busque essa espiritualização no estudo, no conhecimento, mas principalmente na conduta, nos gestos, em suas atitudes com relação aos outros. Começando aqui dentro da casa espírita e lá dentro do nosso lar. Não esqueça de dizer a todos aqueles que cercam o tamanho do amor que você tem por eles. Mas expresse e exemplifique. Porque senão não adianta. Então que nós tenhamos esse discernimento. Que nós possamos realmente estar com o pé no crescimento. E chegar lá e falar não deu para atingir a plenitude. Não consegui ser sublime. Mas estou aqui com uma capacitação e com o persultão ao próximo de pleitear um retorno. Para novamente desfrutar aqui dessa vida que é um paraíso, que é a ilha da fantasia. Principalmente no país e na cidade que a gente mora. Se a gente vê na televisão todos esses acontecimentos que tem aí mundo afora. Tenha paciência, né? A gente tem que agradecer muito por tanto e por tudo que se tem. Mas a gente vive reclamando de alguma coisinha que nos acontece. Então que nós tenhamos em mente esse discernimento. Principalmente o quesito bondade. E todos nós temos esses talentos. Isso é igual a uma classe. tem ali quarenta alunos. Alguns não passam de ano. Outros passam com antecedência. Estudaram mais, se prepararam mais, foram melhores naquilo que se propuseram. A nossa vida é isso daí. A nossa vida, aqui essa caminhada, ele nos colocou aqui como se isso aqui fosse um filme. Para que nós fôssemos cada um os protagonistas. às vezes a gente consegue até ser coadjuvante, mas na maioria das vezes somos meros figurantes. Passamos aqui essa caminhada toda e a gente não deixou nada para que pelo menos lembre da gente, lembre dos nossos atos. Precisamos deixar esse legado e não podemos deixar passar essa oportunidade. É muito curto e as coisas não sei se é porque eu já estou para lá está passando muito rápido. A gente entra no dia fechou é a semana é o mês é o ano e a gente amanhã ou se não como muitos dizem ah eu já estou com 60 e tantos anos na outra encarnação eu melhoro nem vai vir mais aqui então a gente precisa buscar essa melhora buscar essa capacitação e Deus nos oferece todas as condições e aí eu digo para vocês aqui que tem uma frase uma mensagem aqui do Allan Kardec que diz aquele que se esforça seriamente por melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida porque para a gente ser feliz precisa de uma série de coisas mas a felicidade também é relativa a vez o que te faz feliz não faz a mim o que faz ela não faz ele então a gente vive sempre buscando e que a gente possa ser melhor a gente está muito no ter e esquece o ser a gente quer ter de tudo e quanto mais tem mais abacaxi então a gente precisa saber que a gente precisa ser feliz com aquilo que a gente tem senão a gente fica que nem o cachorro correndo atrás do rapo cada dia que é uma coisa então a gente precisa se centrar ter um norte com relação ao que é para ser feliz é a relação entre as pessoas senão nós nasceremos sozinhos em algum lugar desse mundo então ele disse aqui aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus atenda ao programa de edificação que lhe compete ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal eu vou encerrar a palestra com uma mensagem que a gente sempre também que receber alguma coisa leve isso adiante transfira coisa boa isso é igual uma biblioteca fechada cheia de livro não serve para nada faz andar você já leu o livro passa para um outro recebeu uma mensagem bonita passa para os amigos através da informática que nós temos todas as oportunidades hoje de falar com o mundo inteiro então quando a gente receber alguma coisa que nos faça felizes tente também passar para aqueles que você tem a oportunidade do convívio e eu quero encerrar a palestra com essa mensagem para vocês acho que cediu um pouquinho o tempo aqui mas é dois minutos e eu quero encerrar Obrigado. Essa é uma mensagem de Francisco Cândido Xavier. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca, meu Pai, o otimismo, mesmo sabendo que o futuro poderá não ser tão alegre. Que eu não perca, meu Pai, a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é, em muitos momentos, dolorosa. Que eu não perca, meu Pai, os grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas que o mundo dá, eles podem acabar indo embora de nossas vidas. Que eu não perca nunca, meu Pai, a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas serão incapazes de ver, reconhecer ou retribuir. Que eu não perca nunca, Pai, o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem, às vezes, que eu caia. Que eu não perca nunca, meu Pai, a vontade de amar, mesmo sabendo que as pessoas que eu amo podem não sentir o mesmo sentimento por mim. Que eu não perca nunca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo poderão escurecer os meus próprios olhos. que eu não perca nunca, meu Pai, a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perca são dois adversários extremamente perigosos. Que eu não perca nunca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca nunca, meu Pai, o sentimento de justiça, mesmo correndo o risco de ser o mais injustiçado. Que eu não perca nunca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão mais fracos. Que eu não perca nunca, meu Pai, a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas botarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. que eu não perca nunca, meu Pai, o grande amor que tenho por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes poderá me exigir esforços incríveis para manter a harmonia entre nós. Que eu não perca nunca, meu Pai, a vontade de doar esse enorme amor que tem dentro de mim, pois meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. E que eu não perca nunca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno e acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente. E que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um de nós é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor que existe entre todos nós. Que Jesus continue abençoando a todos nós e nos dando essa oportunidade sagrada de aprendizado e que a gente possa ter saído através da mensagem de Emmanuel aqui na noite de hoje um pouquinho melhor do que a gente chegou aqui. E não nos esqueçamos de nos amar cada vez mais. Obrigado a todos vocês.